Entenda o que significa essa gargalhada do Caetano Veloso. É muito pior para o Bolsonaro do que ele imagina. Essa risada do Caetano Veloso que vocês vão ouvir agora... É apenas um sinal de um fato que eu considero incontestável, não tenho a menor dúvida. Essa risada é a risada de um deboche, mas por trás dela tem o seguinte fato. Mesmo que o Bolsonaro consiga emplacar o filho na embaixada de Washington, mesmo que ele consiga, que seja tudo aprovado, mesmo assim ele terá sofrido uma gigantesca derrota. Não tem jeito de ele ganhar essa parada. Mesmo que o filho dele seja aprovado no Senado. Isso por quê? Um, a opinião pública, e aí o sintoma dessa risada do Caetano, a opinião pública está achando que é uma mamata. Está achando que o Eduardo, e com razão, é totalmente despreparado. Mal ele sabe falar inglês de nível diplomático. Ele conseguiu pegar a desconfiança da elite empresarial, que sabe que aquele posto é chave nas relações Brasil-Estados Unidos. Ele conseguiu rachar a direita, MBL, foi debochado pelo Danilo Gentili, foi criticado até pelo Olavo de Carvalho, o movimento Bem para a Rua. Além disso, ele vai ter que negociar duramente no Senado para aprovar. E uma negociação nunca sai barato. Para completar essa derrota, ele ainda corre o risco de levar uma pancada no Supremo Tribunal Federal, onde alguns juízes acham que ele não tem o direito de dedicar o filho porque o cargo não seria do presidente, mas do Brasil. Ou seja, não seria um cargo de família. Ou seja, repetindo, mesmo que ele vença essa batalha, ele já perdeu.